Vem, vem só pelo cheiro do samba Vem, só tem que cantar o ar Vem, casa forte e arca samba Vem com toda a sua rua, vai Pra levar o da vila sem bala Vem, deixa ouvir os segredos do samba Vem, com a gente cantar o ar Vem, casa forte e arca samba Vem com toda a sua rua, vai Pra levar o da vila sem bala Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, deixa ouvir os segredos do samba Vem, com a gente cantar o ar Vem, vem Vem, casa forte e arca samba Vem com toda a sua rua, vai Pra levar o da vila sem bala Vem, vem Vem, casa forte e arca samba Vem, casa forte e arca samba Vem com toda a sua rua Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto